Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos iniciando Lições Espíritas de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que tem mexido um bocado com a cabeça de certos médiuns que ficam, às vezes, sendo confrontados com perguntas que ele talvez não esteja sabendo como responder. O nosso estudo de hoje vai falar sobre história e sobre mediunidade. O que é a tal proibição de Moisés para a prática mediúnica? Moisés foi um dos maiores médiuns da história da humanidade. fenômenos de efeitos físicos sempre surdos que ele fazia. Transformava cajado em serpente. E lá no deserto de Sinai ele fazia maná cair do céu. Dizem que ele dividiu as águas do Mar Vermelho para o pessoal passar. Então, quer dizer, médium de efeitos físicos, a gente calculava esse poder do Moisés. Mas, no entanto, uma vez que outra, alguém chega para a gente e fala assim, mas Moisés proibiu, mediunidade proibiu conversar com os mortos. E vocês conversam com os mortos? Essa coisa é muito séria, a gente tem que estar tentando entender, porque se alguém nos perguntar, a gente tem uma resposta e tem algo para dizer. Eu acredito mesmo que muitas pessoas combatem o espiritismo até hoje exatamente por causa da prática mediúnica proibida por Moisés. Então, nós vamos usar aqui personagens da Blanca de Neve para ficar uma coisa mais suave e vamos tentar entender essa tal proibição. Gostaria que, ao término deste estudo, você tivesse bastante colocado para você bastante informação para você não se preocupar mais com isso. Vamos ver como é que foi essa história? Está lá no livro Deuteronômio, que é um dos livros básicos da Torá. Então, a gente vai ver agora. Eu espero que, se você não entender ou não aceitar, entre em contato conosco, tá? Nós estamos aqui para isso. Então, nossas lições espíritas de hoje é a proibição de Moisés. Então, nas bênçãos de Jesus, nós vamos iniciar o nosso estudo. Olha, aqui está, né? Eu vivia me perguntando por que Moisés proibiu a prática da mediunidade. Mas não era ele um grande médium? Fazia efeitos físicos extraordinários? Achava injusto, pois há tal proibição. Afinal, também sou médium e quero exercer a mediunidade. Também você quer exercer a sua mediunidade, não é isso? Então, essa pergunta que eu me fazia, acredito que você, que já estudou, que já leu isso, também se faz. Então, é a nossa reflexão de hoje, né? Do lições espíritas. Então, vamos aqui. Proibição de Moisés. André Luiz nos fala, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, que médiums somos todos nós, nas linhas da atividade em que nos situamos. A força psíquica nesse ou naquele teor de expressão é peculiar a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem trabalharmos nossas qualidades pessoais e sem deixarmos de lado os personalismos que em nada contribuem para uma efetiva participação do processo mediúnico. Então, o André Luiz, ele dá uma informação que vem da espiritualidade. A gente tem sempre que situar assim. Nós temos aqui no Espiritismo essa grande vantagem de conversarmos, de lermos textos que vêm diretamente do mundo espiritual. E aqui na Mediunidade do Chico Xavier. Então, vejam vocês que avanço que é isso. No futuro, eu tenho certeza que essas comunicações serão via transcomunicação, serão algo muito avançado. Nós teremos, como hoje a gente fala, videoconferência ou live, a gente vai ter isso com os Espíritos também, no processo mais adiante. Acreditamos que a atmosfera da Terra ainda está muito carregada de muitos pensamentos negativos, o que pode estar impedindo essa comunicação hoje mais aberta. Mas no futuro, com o entendimento das pessoas sobre a grandeza da vida, sobre como nós devemos viver, aí com certeza algo vai mudar. Mas será um avanço para o futuro. Então, hoje nós temos aqui essas informações, que todos nós somos médiuns. Então, por que Moisés proibiu a Mediunidade? Então, vamos pegar agora um texto de Allan Kardec. Como todas as outras faculdades, a Mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem, quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Então, está aí Allan Kardec falando, colocando, e nós temos que estar muito atentos a isso, aos livros doutrinários, para a gente não aceitar interferências na doutrina. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes tem um companheiro ou uma companheira que quer ser maior do que o qualificador. Acredito que está difícil, porque Jesus não mandaria aqui um espírito para formatar uma doutrina deste porte e uma pessoa que pudesse falhar, pudesse errar grotescamente. Acredito que não. Então, a gente tem que estar muito atento, porque nesses tempos estão muita gente querendo ultrapassar as medidas. Isso é muito sério, que a gente não caia nisso. Então, vamos pegar aqui agora um professor, que vai conversar conosco durante o nosso estudo de hoje. Ele diz o seguinte, olha, é importantíssimo. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Segundo Kardec, a mediunidade independe da moral do médium. Então, desta forma, compete a cada um o dever de policiar-se, modificando suas más inclinações e comportando-se de tal forma que, se houver necessidade, os Espíritos superiores possam utilizar-se em qualquer hora e local. A mediunidade pode ser exercida em qualquer lugar. Não há necessidade de ser só no centro espírita, ou numa reunião mais fechada. Não, não há necessidade. Você pode ser médium em todo local, porque a sua psique está aberta o tempo todo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, para que a gente possa penetrar os ambientes sem aquele perigo de não se sentir bem, até de passar mal. Então, a mediunidade é um processo psíquico. E, como tal, flui com a naturalidade. Então, vamos continuar aqui. Contudo, vai entrar aqui uma grande pergunta que nós vamos tentar entender. Então, a Branca de Neve, conversando com o Zangado, que é um anão, pergunta, mas qual é a pergunta? E aí ele vai dizer, olha, Moisés, o homem da Bíblia. Então, vai dizer, mas o que tem ele? O que tem o Moisés? Então, ele vai dizer o seguinte, vai me dizer que você não sabe que ele proibiu as conversas com os mortos? Sim. Aí, ela vai dizer, proibiu nada. Engano seu. Como não proibiu? Isso está lá no livro, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Bom, então, nós colocamos essa forma mais lúdica, porque, de repente, você pode passar pro teu filho, pra tua filha, esse vídeo, pra que eles também entendam, né? Porque, pra eles já começarem, desde novinhos, a entender que é natural a prática da mediunidade. E, muito embora, esteja no capítulo 18, versículos 9 a 12, da Bíblia, do Antigo Testamento, no Deuteronômio, que é um dos primeiros livros do Antigo Testamento, a gente vai ver que tem que analisar essa proibição, tá? Então, vamos continuar. Então, você tem, o professor vai dizer pra ele, você tem razão, Zangal. No Deuteronômio, capítulo 18, consta o seguinte, olha só. Quando entrares na terra que Iavé, teu Deus, te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontra alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia. os que pratiquem e os que pratiquem encantamentos que interroguem espíritos ou adivinhos ou ainda que invoque os mortos. Pois, quem pratica essas coisas é abominável a Iavé. E é por causa dessas abominações que Iavé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Gente, tá muito claro, né? Ele vai dizer, olha, não invoque os mortos. Mas também vai dizer, não queime teu filho ou tua filha. Então, a gente tem que pegar os detalhes, né? Quando entrares na terra, é o seguinte, eles estavam no deserto do Sinai. Eles estavam se preparando para ir para a Palestina. E eles entraram na Palestina por Jericó, que é uma cidade do sul, a cidade mais antiga que tem notícia do mundo, da história da humanidade. Então, eles iam entrar pelo sul ali. E, vocês sabem que Moisés desencarnou antes desse evento. Quem conduziu foi Josué, que fez essa proeza de trazer o povo para a terra prometida, a terra santa palestina. Esses nomes, sabe, gente, que a gente ouve por aí, terra santa, terra prometida, a gente tem que ter, assim, bastante cuidado quando lê isso, porque está muito no imaginário do povo judeu, tá? Então, eles se sentiam, né, protegidos de Deus, os melhores, né? E isso é complicado, porque, às vezes, a gente lê uns textos deles e não sabe interpretar. Por que terra santa? Por que povo de Deus? Na verdade, eles tinham uma aliança com Deus, feita por Abraão, né, há mais de mil anos atrás, da chegada deles aparecendo, vindo do exílio do Egito. Então, Abraão fez um trato, né, com o que se fala a Deus, né, mas pode ser um espírito, pode ser a comunidade espiritual que regia aquele povo, que cada civilização tem os seus regentes. Então, aqui eles divulgariam a ideia de Deus no mundo e Deus, então, os ajudaria nas suas tentativas de se acomodar numa pátria que era deles. Ora, eles vieram de capela, eram exilados e, assim como os egípcios, os hindus, que tinham essa terra já pronta, né, os hindus não tinham, os hebreus não tinham. Então, eles viviam meio que de exílio para exílio, né, e atacados, assim como a gente vê na história. Então, eles tinham que estar muito próximos da mensagem de Deus segundo o conceito deles. Chamavam de El, né, que é o Deus, que é o Senhor. Na verdade, eles não pronunciavam o nome em Deus, né, chamavam Yavé. Yavé pode até ser um espírito que ajudava aquela nação, já temos aí alguns estudos que dizem isso, tá? Então, é preciso saber por que que era a terra santa, por que que era povo de Deus, é isso que nós estamos tentando entender, né? Terra santa, porque era a terra que o Senhor Deus havia abençoado para eles, mas eles achavam que tudo era eles, que Deus só olhava para eles, para mais ninguém. Isso é verdade, né? Deus olha para todos seus filhos, Jesus tomar conta de toda a humanidade, mas aquele grupo de espíritos que formou a civilização judaica tinha que trazer para o mundo a ideia do monoteísmo. Então, você vê, eles viviam isolados ali como monoteísmo, porque para todos os quatro cantos que eles olhassem, só tinha politeísmo. Lá no norte, Síria e Fenícia, politeísta, ao leste, Mesopotâmia e Oriente, né? Politeísta. Lá no leste, ao norte, eles tinham mais sim, mais o oriente, e lá no leste, eles tinham o mar Mediterrâneo, cujo litoral era todo politeísta. Então, eles eram um grupo de pessoas numa ilha de politeísmo, os monoteístas. Então, por isso que eles se achavam ali o povo de Deus, porque era o povo que proclamava a ideia do Deus único. Espero que tenha sido claro para você, né? Então, vamos continuar. aqui, no nosso estudo, tá bom? Então, ele vai dizer, quem tem o meio, quer dizer, no meio do povo hebreu, não se encontra alguém que faça sacrifícios do próprio filho, da própria filha. E quem estava morando lá na época onde eles iam entrar eram os filisteus. Era um grupo, vários grupos, mas ali naquele local eles iam entrar onde estavam os filisteus, que faziam sacrifícios humanos. eles faziam sacrifícios humanos. E aí, mas eles só não façam isso, né? Pratica adivinhação. Por quê? Porque, lembram vocês, que isso tudo corria dinheiro. Era um tipo de medianidade paga. Então, eles eram médios, todo mundo é médio, eles já sabem disso. só que eles usavam a medianidade para ganhar dinheiro, para enganar pessoas, por isso que eles invocavam os mortos. As pessoas que eram invocadas por eles eram espíritos atrasados, né, minha gente? Nada de espírito superior. Todo espírito atrasado que a gente tem que tomar cuidado com eles, né? Bom, e aí, o Zangaldo vai dizer, Viram, eu falei, eu falei, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Outra história, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus está em todas as partes. Todas, né? Então, se a gente pode querer entender isso aí, é assim. Então, Deus comunica com todos os seus filhos, mas aquele grupo achou por bem tentar ouvir a mensagem de Deus. Por isso que eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas os textos da Bíblia do Antigo Testamento são todos baseados nas comunidades ali da Mesopotâmia, de onde vieram todas as falas, né? E os profetas que ajudaram o povo a entender. E vão. Aí o menininho, né? Vai ligar o Zangaldo e fala, Zangaldo, você está se esquecendo de ler os versículos 14 e 15. Olha que interessante. então, você tem lá, eu vou voltar aqui para a gente se situar bem aqui, você tem versículo 9, 10, 11 e 12. E o garotinho está dizendo para ele, olha, leia o versículo 14 e 15 do mesmo capítulo, capítulo 18 do Deuteronômio. Então, está escrito assim, né? O que é que tem nesses versículos 14 e 15? Aí o professor vai dizer, olha, no versículo 14 está escrito assim, eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinham. Adivinham-se, né? Quanto a ti, isto não é permitido por Iavé, teu Deus. Então, vamos lá. Zangaldo, mas não mudou nada, a proibição está continuando, e está mesmo. Nós vamos continuar com o professor. Ele vai dizer o seguinte, ela muda no versículo 15. E Iavé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentro dos teus irmãos, e vós ouvireis. Aí mata a charada. Entenderam? Por quê? O que Moisés estava proibindo? Estava proibindo aquela prática errada e da mediunidade, onde aqueles médios lá, eles ganhavam dinheiro, eles enganavam as pessoas. Então, Moisés diz assim, olha, que o Iavé vai mandar um profeta para eles, quando tiver que falar alguma coisa com eles. Um profeta como ele, que era um profeta completamente ligado às orientações espirituais superiores. Então, o que foi proibido? Foi proibida a prática errada da mediunidade. Olha, isso nós proibimos no centro espírita. se algum médium começar a vender adivinhações, a vender uma conversa fraterna ou fazer uma comunicação mediúnica e cobrar, aí, claro, que também será proibido. Isso que Moisés proibiu, a prática errada da mediunidade, mas a prática certa, não. Ele disse o seguinte, olha, ele se intitula médium também, assim como eu, então virão outros profetas e vocês vão ouvi-los. Como de fato eles vieram, vieram treze profetas ao longo daquele milênio que antecedeu a vinda de Jesus. Então, veio Zaias, Malaquias, veio Daniel, e Agil, e tantos outros. Nós temos, inclusive, um estudo sobre eles, que um dia, quem sabe, a gente faz aqui para conhecê-los. Então, vamos continuando aí ele vai parar. É mesmo, eu acho que eles usavam errado a mediunidade. E foi por isso que Moisés proibiu. Tinha que ser da forma certa. E depois surgiram tantos profetas. É isso. Agora, nunca mais vou falar que Moisés proibiu a mediunidade. Olha, então, esse momento, sim, é que a gente tem que analisar muito profundamente, sabe, meus amigos? Será que eu entendi isso? Por quê? O Antigo Testamento foi escrito há mais ou menos uns 3.500 anos atrás. 3.000 e poucos anos. Então, quer dizer, era para um povo completamente diferente do povo de hoje. E era um povo muito orgulhoso, como diz Emmanuel, um povo muito complicado e tinha que ter essas coisas para que ele se orientasse. Mas também, é bom que a gente saiba que quase nenhum povo na Terra tinha informações assim, profundas sobre a prática da mediunidade. Eu não estou dizendo nas grandes escolas dos iniciados. Aí não, aí tudo bem. Provavelmente, eles estudavam isso. mas a turma em geral, aquela turma que estava ali no trabalho diário, na agricultura, na mineração, na cerâmica, esse pessoal não sabia, não. E eles tinham uma mediunidade? Tinham. Os Espíritos comunicavam? Comunicavam. Muitos deles, até amigos familiares que ajudavam. Você tem, por exemplo, na história da deusa Ixta, lá na Suméria, nos Babilônios também, você tem o seguinte, que quando a mocinha ia casar, ela ia num departamento lá do templo dessa deusa, deusa Ixtar, que é um ícone na mitologia da Suméria, então ela ia lá para pedir autorização aos antepassados para casar com aquela pessoa. Ou seja, ela invocava os Espíritos. Mas ela fazia aquilo com o quê? Com tranquilidade. Ela não estava ali. Ninguém estava cobrando nada, nem fazendo adivinhações. Então, criava-se um sistema, digamos, se ele permitiu, essa coisa vai continuar do jeito que está. Se não permitir, aí vem um efeito físico e tira daquilo ali. Sabe? Então era mais ou menos assim. Vejam vocês, eles praticavam mediunidade e, de alguma maneira, eles se orientavam nessa prática. tá? Então vamos continuar aqui o que vamos ter para frente, né? Bom, então aqui ele está concordando, né? Que realmente estavam certos. Então vamos lá. Como é que era mediunidade na antiguidade? É o que a gente estava falando ainda há pouco, tá? Então, os hindus, os egípcios, os hebreus, os babilônios, todos praticavam mediunidade. E aí ele vai dizer, né? Mas vocês aí dizem que eu sou chato, zangado. Não sou nada disso, apenas gosto das coisas muito bem explicadinhas. E tem mais uma coisa. Isso é bom, sabe, gente? Por que nós colocamos essas perguntas exatamente para ir mais profundo no tema, né? Então eles vão perguntar, mas que coisa que é essa zangada, né? Então ele vai dizer, eu aqui não sei se o grande mestre Jesus autorizou a prática mediúnica quando ele esteve aqui. Alguém pode me dizer sobre isso? É uma pergunta sábia, né? Será que Jesus autorizou a humanidade a praticar a mediunidade? Quando a gente analisa a vida assim, nós vamos começar a entender a presença de Jesus aqui no planeta Terra. então tudo é ordenado por ele. Ora, com certeza ele vindo aqui, ele deveria autorizar que as pessoas praticassem a mediunidade. Muito embora ele tivesse dito, né? E de curar os leprosos, eu estou muito falando em meu nome. Mas isso passa muito despercebido quando se estuda o evangelho. E às vezes mal interpretado também. então por isso que é preciso a gente ter essa certeza, né? Essa condição para estarmos juntos numa proposta eficiente da lição. Tá certo? Senão nós não vamos conseguir entender muita coisa, não. Então vamos lá. Aí nós vamos ter uma imagem muito bonita, né? que é a transfiguração do Tabor. Tabor é um monte, uma montanha que existe lá na Palestina, na Galileia, na região norte da Palestina, né? Às vezes eu escuto pessoas cantando, né? E falando tambor. Não é tambor, é tabor. Então lá no tabor, né? Que significa monte, uma coisa assim. Jesus, então, o que ele fez? Ele chamou Pedro, Tiago e João, esses três que estão caídos aqui no chão, eles subiram o monte de tabor. Segundo o consta, são 540 metros por aí, e eles subiram caminhando, assim, durante a tarde, já de tardinha. E chegando lá no topo do monte, aconteceu uma coisa muito interessante, tá? É que a gente vai estudar agora para a gente entender essa pergunta do Zangalto, tá? Então vamos lá. Então, Mateus, Marcos e João descreveram esse fato, sendo que João estava presente, né? Mateus e Marcos não, mas João estava presente. Então, lá aconteceu o seguinte, houve a transfiguração de Jesus, quer dizer, assim, ele avança no corpo físico e mostra o corpo espiritual dele, luz pura, né? Então, as pessoas ficaram assustadas, os apóstolos ficaram assustados e até caíram, né? De medo, de susto, de quê, não sei. Mas, então, quando Jesus transfigurou, apareceu, apareceram dois espíritos desencarnados, o Elias e o Moisés, tá? E cada um ficou do lado de Jesus. Então, ali teve a transfiguração e a materialização, até aqui que a gente vai ver, a materialização desses espíritos. Então, lá no Monte Tabor, nós temos alguns elementos a serem pesquisados. Por quê? Porque teve uma nuvem e dessa nuvem saiu uma voz. Então, os elementos a serem pesquisados são Jesus, Elias, Moisés, Pedro, Tiago, João, Monte Tabor, Nuvem e Voz. Então, vamos tentar entender isso, tá? É, Elias vai representar a humanidade. Sim? Por quê? Porque ele foi o grande médium que trabalhou essa questão humana. Depois ele veio como João Batista e vai cuidar de chamar o pessoal para a grande verdade que o Senhor estava trazendo. Então, ele ajunta a humanidade. Jesus falou que dos filhos nascidos de mulher, ele é o mais, ele é o maior. Então, ele é o representante da humanidade, ele é o topo da humanidade, representa toda a humanidade nele, porque ele era o maior, ele é o maior, né? Como Jesus disse. O outro seria Moisés, representa a lei, não é isso? Então, Moisés foi aquele grande legislador, tanto naqueles espíritos que estavam ali com ele no Monte Sinai, no deserto do Sinai, aquelas pessoas que estavam com ele, que tirou do cativeiro do Egito, e também trouxe a lei dos Dez Mandamentos. Então, Moisés está muito ligado à lei. Então, Elias, humanidade, Moisés, a lei, tá? Se você tiver uma outra interpretação, meu irmão, minha irmã, por favor, fala pra gente, tá? Pedro representa a fé. Por quê? Porque Jesus falou, Pedro, tu é pedra, e sobre, em cima de você, eu vou edificar a minha assembleia. Ou seja, então, Pedro tinha uma fé muito grande. Ele era um espírito, né? Já naquela época, muito ligado, né? Aquilo que Jesus falava e aquela certeza no que Jesus falava. o nosso irmão Tiago representa o estudo. Tiago era estudioso das leis, antes de Tiago ser chamado por Jesus para o apostolado, ele era o estudioso das leis mosaicas. E João é o amor, né? Jesus sempre chamava, né? Isso é um espírito bem amado, e a gente sabe disso pela história. E a mediunidade foi liberada por Jesus desde que praticada em favor da humanidade, dentro das leis que rege, que a rege, e tendo como princípios a fé, o conhecimento de causa e o amor. Ficou claro para vocês? Então, pode praticar mediunidade, mas ela tem que estar, ser a favor da humanidade, a favor da humanidade, né? Porque o médium precisa desse trabalho para ele crescer também na sua mediunidade, então tem que ser a favor da humanidade dentro das leis que regem o fator mediúnico que a gente estuda no livro dos médiums e na nossa prática mediúnica nos centros espíritas, a gente vai colocar aquilo, né? Aquele estudo e que tenha, né? Como princípios a fé, o conhecimento e o amor. Você vê, né? Agora, você vê que estava bem distante, né? Daquilo que se era praticado lá na Palestina, que Moisés proibiu. Então, Jesus vai dizer, vocês podem praticar a mediunidade, não tem problema, mas regidos por isso aí. Por fé, conhecimento, amor e que seja a favor da humanidade dentro das leis da mediunidade. Ficou claro? porque, na verdade, meu amigo, minha amiga, pra gente entender mesmo o evangelho, a gente tem que fazer introspecções e não pode ficar com muito preconceito, senão a gente não consegue. Mas a pessoa fala assim, ah, eu não acredito nisso, não é assim, você está criando uma situação patética. Tá, a gente tem que tentar entender. provavelmente tem muito mais coisas embutidas nessa informação, mas atualmente nós estamos tendo essa condição de refletir. Você tem condição também de refletir e de nos ajudar a entender. Tá bem? Então, assim, ah, eu não é isso que eu acredito, mas então apresenta uma coisa melhor, eu sempre falo isso aqui, porque o evangelho precisa de reflexões, senão a gente não vai sair muito do lugar, não. Tá? Então, vamos continuar, porque tem mais coisas ali, quer ver? o Zangado vai perguntar, mas o monte está bom? Se você está trabalhando elementos, então cadê? Qual é? O que significa o monte está bom? Por que Jesus não falou isso lá na beira da praia, na beira do mar? Ou não falou numa sinagoga? Eu sei, em outro lugar que ele sempre estava, na estrada, caminhando com ele, isso, por que Jesus fez exatamente no monte Tabor? Para dar uma euforria tão grande quanto essa para a mediunidade pela humanidade, né? Está aí o monte Tabor, né? Ele hoje é acessado por helicópteros, né? Tem estradas que vão, que levam os turistas até lá, tem, parece que uma igreja lá, enfim, hoje ele é bem diferente da época que Jesus subiu aí com os apóstolos. Né? Então, bem diferente mesmo. Então, vamos lá. Zangado, você sabia que ele tem aproximadamente 540 metros de subida íngreme? A gente tem um zigue-zague aqui, uma trilha, é bem íngreme, né? Dá para subir, isso aí vai dar um trabalho. Não é isso? Mas, é possível, né? Muito bem. Aí, ele vai perguntar, mas e daí? O que que isso simboliza? Aí, vamos ver o que que a gente pode pegar desse símbolo, né? Então, simboliza que necessitamos elevar o nosso nível de consciência para entrarmos em perfeita sintonia com a espiritualidade. Tá? Então, o monte de tabu, o que que Jesus falou? Você tem, o que que, né, que Jesus disse? Você tem que elevar o seu nível de consciência para que você possa praticar a mediunidade dentro daqueles parâmetros, né? Que foram colocados, seja para a humanidade, seja dentro da lei da justiça, né? Da lei do amor e lei da caridade. E aí, você tem que ser conhecedor do assunto, você tem que ter fé, né? E o amor. que vai te fazer esse trabalho. Então, o monte de tabu é isso? Você tem que elevar-se. É o símbolo da elevação da consciência. O monte de tabu. Por isso que Jesus não falou lá na beira do mar, não falou na estrada, né? Não falou na sinagoga. Ele mostrou, você tem que subir. É subir da íngreme? É? É difícil subir? Esse nível de consciência, muitas vezes, é difícil. Mas você precisa fazer isso, né? Para você chegar lá. Bom, interessante esse estudo, né, minha gente? Eu gosto muito de pensar assim a mediunidade, tá? Bom, aí, tem uma tal voz que sai das nuvens, entende? Lá no texto dos apóstolos, dos evangelistas, diz que uma voz saiu das nuvens, né? E convidando as pessoas a seguir Jesus, essa voz, é mais ou menos isso. e a voz que saiu lá das nuvens, né? Então, a resposta é, a mediunidade para atingir os objetivos divinos necessita da comunhão permanente com os planos superiores. Somente assim, eles se comunicarão conosco, instituindo-nos como bem amados. Então, quer dizer, a voz veio de cima. Então, veja bem, você subiu consciencialmente e a voz, você ouviu a voz. Então, você ouve os espíritos superiores. Mas, para isso, tem que subir na sua consciência, no seu status espiritual, né? Aí, você vai ouvir essa voz que vem dos espíritos superiores. É, então, o zangado vai acabar cedendo, né? Com tanta explicação lógica, assim, eu posso até deixar de ser um zangado para me tornar um doutor bem sabido. É isso aí. muitas pessoas precisam de parar de ser zangados, né? Zangados com aquilo que eles pesquisam e gostam de concordar. São pessoas zangadas, né? Muito zangadas. Falam com uma raiva, né? Falam, assim, com um estilo de raiva, apontando o dedo. Isso tem no movimento espírita também, né? Então, vamos deixar de ser zangados e vamos nos tornar doutores. bem sabidos. Doutores que a gente fala, assim, conhecedores, para não darmos espetáculos, muitas vezes, desproporcionais, né? Que não precisam. Então, cuide, nós somos espíritas, nós somos de Jesus, o nosso partido é o partido do Cristo. Então, nós temos que pensar sempre assim, sabe? não vamos desvirtuar as nossas ideias, os nossos objetivos espíritas por questões pessoais, né? Ou de grupos que queiram modificar as coisas. Não vamos ficar zangados, gente, por favor. A doutrina espírita necessita de pessoas sobres, de pessoas sérias, fiéis, estudiosas, mas que, acima de tudo, não queiram ser maior do que o rei, né? O rei que eu falo é o nosso Jesus para a gente. Então, vamos lá. Então, resumindo agora, o professor vai dizer isso, olha, pratica-se a mediunidade com eficácia dentro do desejo de ajudar a todos, seguindo as regras das leis naturais que regulam a prática mediúnica, adicionando a fé, o estudo e o amor, elevando o nível de consciência e buscando permanentemente o contato com as forças superiores da espiritualidade. Isso resume. É assim que a gente estuda mediunidade, né? É assim que nós estudamos dentro dos centros espíritas. Não é preciso que nós saibamos isso. então não importa se a pessoa é de outra religião, não tem problema. O problema por quê? Dentro de todas as religiões estão cheios de médiums, porque todo mundo é médium. Então nós não estamos aqui para querer ser melhores, possar bichões, nada disso. Nós estamos aqui tentando entender como é que a gente dissolve ou resolve essa questão. Entender o que está no deuteronômio. A proibição da prática errada da mediunidade. Claro, isso todo orientador mediúnico tem que ter cuidado. Então não pode, a mediunidade ela tem, é como diz Kardec, lá no início que a gente colocou, que pode ser praticada para o bem e para o mal. Ela independe da moral do médium, porque ela é um processo natural, psíquico. Dentro aqui do espiritismo, a gente tem estudos profundos sobre isso, sobre como funciona a mediunidade. E se alguém quiser ter mais entendimento, além do livro dos médiums, o desenvolvimento do livro dos médiums, que é a base, você pode estudar nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, sabe? Que são livros muito interessantes, psicografados, vieram da espiritualidade, psicografados pelo Chico Xavier e do André Luiz. Então nós temos tudo isso. Por isso que nós estamos colocando essa necessidade de fazermos tudo certinho, porque senão a coisa pode complicar. Se eu pratico errado, uma lei natural, eu vou ter consequência com essa lei natural, com essa prática errada da lei natural. É isso. Se eu quero pular de um edifício de 12 andares sem nenhuma proteção, eu estou mexendo com a lei natural, que é a lei da gravidade. E por aí vai. Se você mexeu com a lei natural, você tem compromissos sérios com ela. Então mediunidade é lei natural. vamos entender isso. Não é criação de nenhuma religião ou nenhuma seita, sei lá, alguma coisa, senão ela é lei natural, faz parte do progresso do homem, porque nós, no futuro, na nossa evolução, nós vamos comunicar só por pensamentos, não vamos ter falas. Então a mediunidade está nos iniciando conscientemente nesse progresso. Então vamos entender assim. Se a pessoa, se você nunca ouviu falar isso, procure estudar, leia o livro dos médiuns, independente da sua religião, porque aquilo ali é uma literatura mundial. Leia o livro dos médiuns, porque ali foram os primeiros ensinamentos contundentes da prática da mediunidade, que saiu em 1861, se não me engano, ou em 62. Eu me rendo, eu me rendo, vocês têm respostas para tudo, disse o zangado. E o zangado vai deixar de ser zangado. E o zangado é aquele que está querendo ou impor uma condição dele, ou então ele está não está satisfeito, está mexendo com o nicho dele, o nicho mental. E aí ele fica muito bravo, não mexa com isso, não mexa comigo, me deixa aqui onde que eu estou quieto. E aí a vida vai passando e a pessoa não evolui, não cresce. Bom, aí vem o senhor Kardec, então vai dizer para ele, olha, zangado, eu disse na introdução do livro dos espíritos, o item 8, que os estudos referentes à doutrina espírita só podem ser feitos de forma proveitosa se não por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Aí está a colocação do codificador. Então, ele fala, que eu acho interessante, que ele se coloca nisso e também, de repente, nós somos, nos é colocada uma informação assim, 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 que a doutrina espírita. Então, que só pode ser feito de forma proveitosa se não por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções. Aí que está o caso. Eu estava falando antes, se você chegar cheio de preconceitos, você não vai conseguir entender nada. ah, eu não acredito nisso. Meu amigo, a questão de acreditar ou não acreditar não é muito relevante, não, né? Porque quando você diz eu não acredito, você tem que mostrar provas e alguém está errado. Agora, se você não acredita só porque você acha que não é, o achismo não faz nada. Não foi por achismo que Deus criou o universo e toda a criação. Não é por achismo. É por lógica e justiça. Então, por isso que Kardec nos convida a isso aí. A trabalhar de forma sensata, sem prevenções e com sincera vontade de chegar ao resultado. Eu espero que você esteja assim, né? O que abusa da mediunidade e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais desvia do seu fim providencial e tarde ou cedo será punido como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Claro, a mediunidade mal exercida ela cria situações complicadas, né? Dentro da estrutura psicológica do indivíduo. Porque ele abre campo para espíritos inferiores que vão botar muita informação errada. E ele passa a ser até subjugado por esses espíritos. Só primeiro fascinados, né? Depois subjugados. Então a gente tem que ter muito bom senso. Aquele médium que acha que ele é o melhor, né? Que ele é o mais interessante, que ele é o ponto referencial dos estudos da prática da mediunidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Mediunidade é sensatez. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos no aprendizado. Vamos parar com essa coisa de achar que eu sei mais, que eu sou capaz melhor do que os outros, que eu tenho uma visão tridimensional espiritual que ninguém sabe mais do que eu. Não, não vão fazer isso não. Vamos conversar, sabe? E aceitar a proposta do outro. Quando a gente tem aquela dialética, né? Tese, antítese e síntese. Foi por aí que a humanidade cresceu. Não sei se vocês já perceberam isso. mas foi por aí. Alguém apresentava uma tese, sempre tinha uma antítese, eles conversavam, conversavam, faziam uma síntese que se tornava uma nova tese. Agora, eu colocar uma coisa unilateral, porque um grupo resolveu o que é isso, não dá. A espiritualidade deu para nós todo um campo de estudos e de apropriação de valores éticos, morais e espirituais e que precisamos fazer, precisamos aproveitar. Senão, a gente vai correr riscos, sérios riscos de ficar na beira da estrada, olhando o tempo passar. Muito bem, continuando aqui o estudo, outro ponto é a inconstância de alguns trabalhadores espíritas às reuniões mediúnicas, que não param para refletir sobre a importância e seriedade da tarefa, dela se furtando ante o menor obstáculo que surge no caminho. Qualquer coisinha tira o médio da reunião, tira o médio da sua tarefa. Cuidado, amigo, porque, cuidado, minha amiga, também, porque são nessas práticas que você está avançando na sua comunicação psíquica. Não deixa para depois, não, porque se chegou agora, tem que começar agora. além de Deus é assim, vem tudo na hora certa, então não deixa para depois. Aí nós temos essa criatura, esse indivíduo aberto às percepções que me envolvem. Totalmente aberto. E são muitos os símbolos que ele tem na frente dele. Como são muitos os símbolos que chegam para a nossa decodificação, o símbolo é uma linguagem do inconsciente para justificar o que ele não conseguiu ainda estabelecer como uma norma de informação aberta para o indivíduo. Então, ele trabalha com símbolos. Você conhece a laranja porque esse símbolo da laranja está em você. mas se você for numa civilização diferente e vê lá uma outra coisa que você nunca viu, você vai ter que encaixar essa imagem no seu inconsciente porque ela vai ficar uma imagem simbólica. Então, toda vez que alguém falar para você laranja, o símbolo sai do seu inconsciente, ou abre do seu inconsciente que é uma laranja como que ela é. Então, a mediunidade é assim. Imagina você, meu amigo, minha amiga, quanta coisa nós vamos ter que saber depodificar de toda essa grandeza da criação. Quer ver? Você indo aí na sua cidade, no jardim, você vai ver tantas flores diferentes. Já parou para pensar que cada uma flor daquela tem uma um recado de Deus. Cada uma flor daquela. Aí você vai no hortifruti, e vai ver legumes, verduras, frutas. Cada um daquilo ali tem um recadinho da espiritualidade, um recadinho divino, que são todos eles produtos da divindade. Então, você chega lá em um desses mercados e fica tocando ali, e fica tocando naqueles objetos e escolhendo o que está melhor. Mas a gente não captura a informação simbólica daqui. Então, vai chegar um tempo que nós vamos saber isso tudo. Nós vamos saber por que a laranja é redonda, amarela, quando a tomadura, por que a uva é pequenininha, por que o limão é menor que a laranja, por que a manga costuma ser grande, manga rosa, outras mangas menores. Isso não é por acaso. Isso tem toda aí uma sequência que a gente não consegue perceber ainda. Por quê? Porque nós temos ainda condições de arquivar tudo isso com conhecimento de causa. Então, a própria evolução nos protege. Vão conhecendo aos poucos, vai conhecendo aos poucos, para você não se enrolar. E mesmo assim a gente se enrola. Mesmo com essas limitações que a gente tem na psique, a gente costuma enrolar. Então, meu amigo, minha amiga, é preciso muito entendimento real da vida. Sabe? Se você puder entender assim, a tua mediunidade, na verdade, como é que a sua mediunidade? O que você consegue já com a sua mediunidade? Porque tem gente que, às vezes, ele quer ver o espírito e aí não consegue ver o espírito. Aí ele fala assim, ah, mas eu não tenho mediunidade nenhuma, que eu não vejo nada. Meu amigo, não é só evidência. Mediunidade tem uma extensão muito grande de manifestação mediúnica. Às vezes, a pessoa não vê o espírito, mas ele percebe outras coisas. E ele não dá conta dessas percepções, porque não para refletir. Por exemplo, o dia que ele percebeu que ia acontecer uma coisa, aquela coisa aconteceu. Ele não para para achar, ele pensa assim, ah, aqui foi coisa da minha cabeça. E, às vezes, não é. Então, cada pessoa tem um tipo de medianidade. Então, a gente não pode ficar comparando medianidade. Ah, a minha medianidade é melhor que a sua, a sua não chega onde eu chego, não tem isso. Mediunidade está na razão dieta do avanço do espírito e a sua possibilidade de ver, de perceber. Não é só ver com os olhos, não, é ver com o espírito. aí você chega no ambiente, no ambiente está todo conturbado, aí você fala, nossa, não estou me sentindo bem aqui. O que é isso? Uma percepção. De manhã você acorda e você tem a nítida certeza que alguém da sua família ou do seu conhecimento vai desencarnar, daí a pouco chega a notícia, e se você trouxe lá do seu sono, enquanto o corpo estava dormindo, você estava transitando na espiritualidade. Alguém te disse isso, aí você volta para o corpo já com a informação, isso é mediúnica também. Então não precisa a gente ter muita vontade de entender as coisas. Nesse caso específico do nosso estudo de hoje, da proibição de Moisés à mediunidade, olha, nós estamos no século 21, ano 2023, já passamos duas, já estamos na terceira década do século, já entramos na terceira década do século, e tem gente aí falando isso até hoje, que Moisés proibiu a prática da mediunidade. Meu Deus, que coisa cega. Então essas pessoas não estudam Moisés, nunca analisaram aquilo que Moisés fez. Não tem sete pragas, nem sabe se existiu isso, mas se existiu, foi um efeito físico dele. Se ele tinha direito de fazer isso, é outra história, é outro pensamento. Ele dividiu mesmo o mar vermelho, segundo consta que existiam emoções, que faziam vento, faziam o mar ficaram menos denso, mas a gente não sabe essas coisas. Isso chega pra nós ou como uma verdade ainda mal contada, ou como uma alegoria pra explicar aquilo que às vezes não pode ser tão bem explicado. Então, meu irmão, minha irmã, não houve proibição da mediunidade. O que houve foi a proibição da prática errada da mediunidade. gostaria que você pensasse nisso, e que você analisasse, visse novamente esse vídeo e tirasse as suas conclusões. Pega a Bíblia, vê lá no Deuteronômico no capítulo 18, nos versículos 12 e em diante, por aí, 9 e em diante, aí você vai ler, depois você vai no 14 e no 15 ler, depois você vai pensar nos profetas que foram grandes médiuns, como que eles fizeram, que eram todos eles representantes da espiritualidade, como você, se você pegar um livro deles, qualquer um deles, você vai falar, eu tive um sonho, o senhor me disse, eles sempre falam isso, lá nos livros deles, então, ou seja, é eles mostrando pra nós que eram médiums, e que praticavam a mediunidade santamente, orientando aquele povo a não cometer tantos enganos, então, todos esses livros dos professores, era isso, então, nós vamos terminar o nosso estudo hoje, agradecendo muito a você pela sua presença aqui conosco, não fique zangado, tá? Estude, mas se você fica zangado, fica só pra aprender, não pra combater aquilo que tá só na sua cabeça, esse zangado é válido só pra você aprender, por isso que nós colocamos essa figura do zangado, ele tava querendo aprender, até o momento que ele se rende, não, tudo certo, não vou ficar mais zangado, tá bom? Muita paz pra você, meu amigo, minha amiga, e Jesus te abençoe, te dê muita estrutura pra você prosseguir no seu rumo para o nosso pai. Tchau, até o nosso próximo estudo. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.